A partir de agora, trabalhadores do campo responsáveis pela pulverização de defensivos agrícolas terão treinamento obrigatório e registro profissional para poder aplicar os produtos. Para disponibilizar os cursos para os aplicadores de defensivos de todo o país, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai contar com entidades públicas e privadas ligadas ao setor. Para enfrentar esse grande desafio de, em cinco anos, capacitar aproximadamente 2 milhões de agricultores e trabalhadores, formamos uma parceria e já agradeço muito o Ministério da Agricultura, o Senar, o CropLife e o Sindiveg, unindo esforços e recursos para mobilizar a área rural do Brasil e garantir a oferta desses cursos de capacitação. Precisamos agregar mais parceiros ainda, as ematérias, cooperativas, revendas de insumos, entidades do terceiro setor, todos que possam vir a colaborar com essa iniciativa e esse convite está aberto. O curso deverá ser oferecido em módulos e de forma presencial. Ao final de cada um deles, o aluno será submetido a uma avaliação para comprovar que aprendeu o conteúdo. Quem concluir vai poder acessar o certificado de forma digital por meio do aplicativo Aplicador Legal e utilizar o login e a senha da plataforma gov.br. A medida pretende diminuir os riscos da aplicação desse tipo de produto para o meio ambiente e para a saúde dos trabalhadores e dos consumidores finais. É necessário uma grande mobilização nacional para atingirmos nosso objetivo e mostrar que sim, os defensivos são fundamentais para garantirmos a segurança alimentar em todo o mundo, mas que é a segurança para o aplicador, para o meio ambiente, para o consumidor final, elas também são fundamentais. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.